Fala galera, estou com mais um vídeo aqui do canal e hoje é para fazer um vídeo mostrando a minha coleção de jogos Tipo, coleção 3x10, sabe? Do PS2, já que é desbloqueado porque no tempo não tinha money, não? Tipo, money pra comprar um CD original de 100 conto, era... era caro Aí, é, 3x10 mesmo, então vou mostrar aqui, então bora lá Já estou aqui, né? E olha quem está ali A gata, está dormindo na minha cama, como pode? Então bora lá Primeiro jogo é esse, sério, quem nunca jogou um jogo como esse? Team Titans Go! Team Titans, Team Titans Sério, o jogo é muito bom, sério Tipo, acho que dá pra jogar até 5 jogadores porque tem 5 titãs, né? Mas eu nunca testei porque, tipo, eu não tinha adaptador Era um negócio, era 2 mesmo, quem tivesse mais de 2 já era Fórmula 1 F1, 6 What to next play Ele tinha... parece que ele tem suporte pra internet, se eu não me engano Eu não me lembro como é que vê quando o jogo tem suporte para a internet Esqueci como é que vê Aqui temos coleção da Capcom Ó, só jogos antigos que tem aqui Tipo, tem Street Fight, né? Acho que é assim que fala Não sei se é assim que fala Aqui também tem pica-pau Um bichinho insuportável para a vida dos vizinhos E olha isso aqui Do nada Do nada Tem esses negócios atrás Parece que eles gostam de colocar coisa atrás pra tampar o coisa Não tem túneis Não tem túneis É um jogo assim, né? Hum Joga quando não tem nada pra fazer Aqui temos esse carro Esse jogo aqui Que na verdade tem o Guitar Hero Se eu não me engano Guitar Hero Alguma coisa Esse daqui Jogo bom De Motocross Eu jogava muito esse jogo Liga da Justiça Só que tem um CD aqui atrás Eu não sei que CD é esse Aqui ó Top de linha Outro Looney Tunes Já mostrei Tem que mostrar, né? Esse jogo da Fazenda era bom Era bom esse jogo da Fazenda Resident Evil 4 Vou deixar até aqui porque eu vou testar ele lá Ah, talvez pegue, talvez Aqui ó Tá vazio Eu perdi o CD E aqui temos Dragon Ball Z Bunokai Tenkai Shin 3 Olha aqui ó Só Esse jogo aqui é top Esse é o jogo top de linha Aqui temos, né? Scooby Doo Bom demais E aqui 100% totalizado É ruim de aturar Bomba Pet virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Aqui ó, Bomba Pet Vai passar um carro Bomba Pet Não, é Super Bomba Pet Champions League 2020 Switch 1050 Torre Store дом Aqui tem mostro Quarteto Fantástico Quarteto Jáِّis 4 E aqui é o que mesmo? Ah, esse daqui não é da minha coleção não Mas eu coloquei aqui mesmo Bomba Pet 80 Eu não sei de que tempo esse jogo Bomba Pet 80 Deve ser lá de 2000 e alguma coisa Já ia jogar em cima da gata Olha quem temos aqui Mad My Club 3 E aqui outro Teeny Titan Só que com a capa diferente Cadê o Teeny Titans? Aqui ó Com a capa diferente Atrás também é diferente Porque esse daqui tem uma coisa de lojão Não sei da onde E aqui temos os jogos do meu pai God of War Que não pode faltar GTA San Andreas modificado God of War 2 Mais GTA modificado God of War 1 de 1988 Não, é velho esse God of War GTA San Andreas, né? E God of War 1 de novo Então é isso Agora eu vou testar lá no meu PS2 Pra ver se o Resident Evil 4 tá pegando E aqui tá meu bichão Ou seja Quer dizer, meu bichão Eu vou apontando pra televisão Aqui ó O cabuloso Play 2 Deixa eu tirar já o controle aqui Empoeirado Cheio de poeira Esqueci de tirar a poeira dele Aqui tá seu cartão de memória E ele tá com um problema Que ele não quer ler o CD É Não sei se ele vai aceitar o Resident Evil 4 Também se trava aqui ó Esse botão aqui Não quer funcionar aqui ó PS2 Não foca É triste, não foca Peraí Eu vou ter que pegar uma coisa Que isso? É um elástico? Uau! Nunca tinha mais visto um elástico Agora é meu Haha Palitos em mãos Vamos lá Simplesmente você Só fazer assim ó Arrastar esse coisinha aqui pra trás Que ele vai fechar Normalzinho Ó Stonks Agora deixa eu pegar o CD Tô pegando aqui o CD gente CD ó Nem tá tão arranhado assim Tá refletindo tudo Tá refletindo eu ali ó Agora ó Coloca dentro Fecha E agora liga Claro que nem ia funcionar de primeira né Deixa eu já ligar a televisão aqui Deixa eu aumentar o volume né O volume tá bem 6 Ó O problema dele é esse Ele fica tic 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 ó E não leia o CD Peraí Ó O CD fica parado Olha só Mas eu tenho que levar ele pro conserto E também a tampa né A tampa não resolve também A tampa é meio Ah não véi Começou Fechou Mas não lê Triste É mas Vocês viram Vocês viram Tem vez que quando não pega Simplesmente volta pra tela Acreditei demais Acreditei demais Triste Olha essa tela Essa tela de morte Quem nunca teve medo dessa tela aí? Eu já Ah Ah que triste Meu residentivelzinho Não pega É cara Vou ter que levar ele pro conserto Porque Tá difícil Leitor estragado Não consegue ler mais porcaria nenhuma Deixa eu fechar a tampa aqui Isso Será que vai? Tem vez que tem que esperar um tempo Foi Mesmo assim Deixa eu ver aqui O que está rolando Eu apaguei todo o jogo do memory card Tá quebrado mesmo né? Vou fazer o que? Aqui ó Meu memory card Tá zerado Pra vocês verem ó Tá zerado Não tem Nada Zeradinho Pera aí Isso daqui é de quando? Ah Deleta né? Bagulho lá de 2000 Já estamos em 2022 Né? Bagulho lá de 2000 Vou ficar guardando Pra quê? Sinceramente É isso Que tem Não dá pra fazer mais Nada assim A data tá errada Tá mostrando que é Zero 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 Coisa Linguagem Era pra ter português Imagina Mas é claro né? Era meio de 2000 Ou Sei lá Claro que não ia ter um negócio Ó meu dedo aqui aparecendo Claro que não ia ter Coisa lá em 2000 Né? Português E esse aqui? Ah Apertei no quadrado Sem querer Ful Essa daqui se eu não me engano Que nem fosse do Resident Evil Que é assim Porque a tela não é Completamente Aberta É Mas é isso Não tem mais Nada pra fazer Tá quebrado E quando consertar Eu vou jogar nele Então é Foi isso Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho da notificação E Olá no reflexo Tchau